Presidente, votarei contrário à admissibilidade. Concordo em partes com o senhor, vereador Lucas, mas só para deixar registrado aqui que o senhor votou a favor da cassação do vereador Fantinel. O senhor votou a favor, então o senhor está vilipendiando a democracia. Então, só para deixar registrado que eu estava na legislatura passada e o meu voto foi fundamental para a gente voltar a ter uma cidade nos trilhos. O prefeito Cassina fez um trabalho excelente no momento caótico que estava vivendo a nossa cidade, senão pessoas mais iriam morrer no momento que não se falava com diretores de hospitais. Os diretores de hospitais eram públicos dizer que não tinha diálogo e as pessoas morrendo. Então foi um momento importante na nossa cidade. Eu, inclusive, fui motivo já na legislatura passada de pedido de impeachment, o vereador Cassina, Frisso, parecia em Altidorm, faz parte da democracia. A gente tem que aprender do jogo, porque senão até presidente de bairro agora querem caçar, faz parte. Então, presidente, o que a gente não pode e o que não devemos é abrir precedentes que qualquer um sem fundamento, com uma folha de rascunho, vem aqui e coloque umas babuzeiras sem fundamento e a gente vai ter que acatar. Nós passamos por sete impeachment do ex-prefeito e o mais fundamentado foi aprovado. Por vários motivos, aliás, nem todos os motivos foram aprovados. Foram alguns. Eu continuei aqui. Por quê? Porque eu tenho trabalho, então não tenho medo. Então faz parte da democracia agora. Tem que vir com consistência. Agora, vereador Lucas, só para dizer, eu tiver que votar a favor do Renato, por exemplo, o PCdoB, quando eu fui vereador do PCdoB, eles mandaram uma carta aqui para a Câmara de Vereadores para me calar minha voz por 90 dias, eu não podia pedir declaração de líder. Um partido que disse ter lutado contra a ditadura, quis calar a voz do mais jovem vereador na história de Caxias, quiseram me enforcar aqui na Câmara e disseram ter lutado contra a ditadura. Então, não é porque é PCdoB, porque não é... Faz parte da política. Não é nada contra o senhor vereador, Renato. Só estou dando uma explicação aqui, tá? Porque o senhor, eu tenho orgulho do senhor. Um abraço. Obrigado. Para declarar a voto, senhor presidente.